Olá, bom dia, eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta terça-feira, 5 de julho. O presidente em exercício, Michel Temer, tem vários encontros hoje em Brasília. Vamos saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto. João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos. Pois é, o presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda cheia hoje aqui no Palácio do Planalto, ao longo desta terça-feira, uma série de compromissos, de encontros com políticos aqui no Palácio do Planalto. A primeira audiência, portanto, acontece daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, com os senadores do Espírito Santo, Magno Malta, do PR, e Ricardo Ferraço, do PSDB. Às 10h30, Michel Temer recebe o senador do PP do Piauí, Ciro Nogueira, e às 11 horas da manhã, o presidente em exercício se reúne com a bancada federal do Partido Popular Socialista, o PPS. Na parte da tarde, Daniele, o presidente em exercício, Michel Temer, se reúne com o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e também com os senadores Otto Alencar, do PSDB da Bahia, e Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins. Às 4 horas da tarde, a agenda do presidente em exercício é com o deputado federal Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina. Às 5 horas da tarde, Daniele, o presidente em exercício se reúne com a deputada do Parlamento Italiano, Renata Bueno, juntamente com uma comitiva e com uma delegação italiana que veio ao Brasil, vai se encontrar, portanto, com o presidente em exercício aqui no Palácio do Planalto, essa reunião prevista para às 5 horas da tarde. E às 6 horas da tarde, Daniele, no último compromisso previsto na agenda de hoje do presidente em exercício, Michel Temer, está uma reunião com a senadora Rose de Freitas, líder do governo no Congresso Nacional, também com os senadores Romero Juca, do PMDB de Roraima, e Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, além do deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas. São muitos compromissos hoje previstos na agenda de Michel Temer, todos aqui no Palácio do Planalto. Daniele, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E vai ser lançado hoje o Plano Safra do Banco do Brasil 2016-2017. A repórter Paola De Horti tem as informações ao vivo. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia, Daniele. Eu estou aqui no edifício sede do Banco do Brasil. Esse lançamento vai ser daqui a pouco, às 10 horas. Participam do lançamento o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Osmar Fernandes Dias, e o diretor de agronegócio do Banco do Brasil, José Carlos Reis. Participa também o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. O Blairo Maggi esteve ontem no Fórum Global do Agronegócio 2016, em São Paulo, e falou com os jornalistas sobre o Plano Safra e sobre a captação de recursos para o agronegócio. Recentemente, no mês passado, o Conselho Monetário Nacional mudou as regras para a captação de recursos por meio das LCA, que são as letras de crédito para o agronegócio. A partir de agora, 35% de tudo aquilo que é capturado com a venda das LCA terá que ser direcionado para o agronegócio. A expectativa do Banco do Brasil é que, com essas mudanças, o financiamento para a agricultura no Brasil aumente em 21 bilhões de reais. Esse ano, o Banco do Brasil está lançando uma nova modalidade, lastreadas em LCA com juros prefixados de 12 e 12 e qualquer coisa, 12,75, se não me engano, que vai fazer com que esses produtores maiores poderão complementar os seus financiamentos. Isso é uma grande ajuda, porque ele toma dinheiro em reais, se não precisa tomar dinheiro em dólares, que fica depois de você... Às vezes você não faz o red corretamente, ou quer apostar contra a moeda, depois a moeda dispara e você acaba perdendo dinheiro. Mas, enfim, o volume de dinheiro é grande, 202 bilhões de reais que foram colocados no plano safra. E o principal dizia o seguinte, olha, o compromisso que o governo tinha de colocar em funcionamento nos bancos, dia 1º, o plano safra funcionando, dia 1º estava lá e foi uma luta bastante grande do governo para conseguir fazer isso. E um dos desafios do país é aumentar a produção agrícola sem ampliar o desmatamento. Neste mês, a moratória da soja completa 10 anos, um acordo entre sociedade, indústria e governo que proíbe o comércio de soja produzida em áreas desmatadas da Amazônia. Além do comércio, também são proibidos o financiamento e a aquisição de grãos plantados a partir de 2008 em áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia. Para Gabriel Lui, do Ministério do Meio Ambiente, a moratória é um instrumento efetivo de combate ao desmatamento na área. A gente tem um compromisso firmado tanto pela sociedade civil quanto pelas organizações produtivas, mediado pelo governo federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem demonstrado resultados muito efetivos no sentido de não permitir mais a comercialização de soja plantada na Amazônia a partir de 2008, de áreas desmatadas. Então, foi um instrumento fundamental para a gente demonstrar a possibilidade de que a proteção do meio ambiente e a produção agrícola são viáveis na Amazônia. Desde o início da moratória, o cultivo da soja na Amazônia aumentou em mais de 2 milhões de hectares. Mais de 98% da área está alinhada com a iniciativa. A grande mensagem que fica é que é possível produzir na Amazônia de forma viável, de forma sustentável, sem a gente levar o desmatamento para novas áreas. A gente já tem uma quantidade enorme de áreas abertas, a gente já tem cerca de 20% da área da Amazônia desmatada, cerca de 50% da área do Cerrado desmatada, que é mais do que suficiente para a gente expandir a produção agrícola no Brasil. Nesses 10 anos, o pacto ajudou a mudar a imagem do agronegócio brasileiro. Embora a produção de soja tenha aumentado 200%, o desmatamento caiu. Para o gerente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, isso comprova que é possível produzir sem desmatar. Este pacto foi muito importante para mostrar a boa imagem do agronegócio brasileiro na Europa e mostrar que é possível produzir com a conciliação dos recursos naturais. A fiscalização do desmatamento na Amazônia é feita por satélite e auditada pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área cobre 76 municípios nos estados de Rondônia, Pará e Mato Grosso, onde são cultivados 98% da soja da região. A partir deste ano, também serão monitorados os estados do Amapá e Roraima. Municípios brasileiros receberão R$ 6,4 milhões para melhorar a distribuição de remédios para a população. Os recursos são do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica e devem ser usados na contratação de novos profissionais e organização dos estoques de medicamentos. O programa é desenvolvido em 15 regiões do país. Moradores de cerca de mil municípios vão ser beneficiados pela liberação do dinheiro. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.